O que é o verbo JIT? Gramática, verbo viver, morar. Estão principalmente no radical, que vai ser acrescentada uma letra, e na pronúncia o acento tônico, em vez de ser no radical, que nem era no SNAT, rabot, esse aqui vai cair no final do verbo, nas desinências. Então, aí está o verbo JIT. Já, JIVOU, TI, JIVOUS, ON, ANA, ANO, JIVOUT, MI, JIVOUM, VI, JIVOUTE, ANI, JIVOUTE. Bom, agora quando nós aprendermos um verbo, eu sempre vou dar para vocês as formas do IA e do TI desse verbo, certo? A forma TI é bastante rica em informações, principalmente porque aonde recair o acento para a forma do pronome TI, nas outras pessoas após ele, nesta coisa daqui, o acento também vai recair no mesmo lugar. Então, é uma fonte de informação importantíssima. Um exemplo para a gente ver isso. O verbo escrever. Tá? PISAT. PISAT. É um infinitivo. YA PIXU. YA PIXU. TI PIXES. TI PIXES. Note que agora aqui no TI o acento foi parar no radical. Então, todas as outras formas a partir daqui vão ter o acento no radical. ON PIXED. MI PIXED. VY PIXED. OANI PIXU. E agora um vocabulário. MOSQUÔ. MOSQUÔ. DOC. DOC. FILHA. GUERIVA. ÁRVORI. VIMA. INVERNO. LHETA. VIRÃO. VIZNÁ. PRIMAVERA. OCHIN. 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 É feminino. Significa o tono. CRUGLI. CRUGLI. REDONDO. ESSAS SÃO ASSAS SÃO AS TERMINAÇÕES PARA O FEMININO E PARA O NEUTRO DESSE ADJETIVO. VILLIONE. VILLIONE. VERDE. DLINI. DLINI. Escrito com esses dois Ns aí mesmo que vocês estão vendo. Significa comprido, longo. KAROTKI. KAROTKI. CURTO. VIRNÝ. VIRNÝ. CEL. SEGURO. ISKAT. IÇU. YA IÇU. TY IÇES. PROCURAD. PIEC. PIEC. YA IÇU. PIEC. 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 O. Como só antes, acrescentamos E. Os substantivos masculinos, terminados em IKRAKAYA ou MYARKSNAK, a gente vai trocar essas letras por IE. E, substantivos femininos, terminados em A ou IA, nós vamos trocar também essas letras por IE. IE, substantivos femininos, terminados em MYARKSNAK, nós vamos trocar essa letra por IE. Os substantivos terminados em IE e A, nós vamos trocar essa terminação por IE, por dois I's. Certo? Observação, esses aqui têm um prepositivo e todas as outras declinações especiais. MATE, mãe, prepositivo, MATERI, DOTI, filha, DOTIRI. Certo? Os substantivos neutros agora, terminados em O, a gente vai trocar por IE. Os terminados em E, não mudam. Os terminados em NHA, troca o IA por N. Essa é a terminação, IE. Vamos ver alguns exemplos. SATNO, janela, neutro, termina em O. Colocamos o E no lugar. ACNHÉ. LONDON, LONDRIS. Termina em consoante. Colocamos um E. LONDON, 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 LONDON. NATASHA. Termina em A. NATASHA. Bom, as principais preposições que reagem esse caso são O e as suas variáveis, que significa cerca de, a respeito de, sobre, quando se refere a assunto. P, depois de. Pri, junto de, ligado a, na presença de, no tempo de. Na, em, sobre, em cima de. V, e sua forma alternada, significa, em, dentro de. Depois nós vamos aprender a diferenciar o V e o Na, certo? São preposições especiais. Bom, e aqui existem alguns substantivos que possuem o prepositivo irregular. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Pra cá.